Não entende nada do coração de alguém, não sabe mais amar quem te amou, destruiu o nosso amor. Sol, calor, férias, isso combina com o que? Com sobremesa. E se ela for geladinha, melhor ainda. A gente vai conferir agora uma que tem se tornado uma paixão nacional, as paletas mexicanas. Confira. Hum, deu água na boca? Atira a primeira pedra que não gosta de doce. E se for uma sobremesa dessas, então, aí fica difícil. Hoje eu vim conhecer uma casa de sobremesa aqui em Maceió que inovou na apresentação dos pratos. Juntou o sucesso das paletas mexicanas com o doce, que é paixão nacional. E aí, estão servidos? Fica até difícil escolher qual mais saboroso. São 16 sobremesas e 3 da linha Fit. Essa jornalista já tem uma favorita. Hoje eu pedi senhorita, que é uma sobremesa deles, que tem o creme brulé, nutella, ovo maltine, morango e uma paleta que eu escolhi de leitininho. E pelo visto, acho que eu vou ter que agora fazer, eu vou experimentar os outros 15 sabores. Porque é muito bom. Estou bem sensível. Pelo visto, está aprovado. Aprovadíssimo. Virem mais vezes. Esta é a segunda vez que Vitória vem a esta lanchonete especializada em sobremesas. Só que agora, trouxe os amigos. Muito, muito bom. Recomendo bastante. E tipo, a sobremesa que eu pedi é muito boa. E eu não consigo parar de comer e deixei a minha dieta de lado. E eu ia começar a academia hoje e faltei. É uma sobremesa muito bem preparada, a forma bonita e o ambiente também é muito bom. É interessante, por exemplo, as mesas para a gente fazer desenho. É um ambiente bem interessante. Aí vocês vieram, um grupo de estudantes, vão voltar outras vezes. Vamos, com certeza. Esta empresária, depois de abrir quiosques e paletas mexicanas em um shopping da capital, resolveu apostar nas sobremesas. E não é que deu certo? Aqui em Maceió, ela está aqui há seis, sete meses, essa onda das paletas mexicanas. Mas já vem a nível Brasil há mais de três anos. Então, assim, como uma onda ou como uma moda, sei lá, pode passar. Mas a gente não quer que as nossas paletas passem. Então, o que a gente pensou? Não, a gente já tem que abrir um novo negócio para reforçar as paletas. Então, nada melhor do que um gourmet e unir duas paixões. Uma que é o nosso picolé, que é a nossa paleta, que é super saborosa, bem gostosa. E aqui o nosso ambiente é bem propício para isso, porque é muito quente, né? Mesmo quando chove, é quente, continua quente. E segundo, a sobremesa. Essa sobremesa com chocolate, essa sobremesa com muita cobertura, que é uma coisa que os brasileiros gostam muito. E nós, no Nordeste, particularmente, também gostamos bastante. E aí, aquela história. A ideia veio, veio, assim, ficou na cabeça o tempo inteiro. Eu digo, olha, quer saber? Mesmo nesse momento de crise, a gente acreditou no nosso produto, acredita no nosso produto. E também enxergou um nicho que Maceió precisava, que era uma casa de sobremesas. Uma casa exclusivamente de sobremesas, que é o nosso caso. Não saia daí que a gente volta já, já, super rápido. Não saia daí que a gente volta já, super rápido. Não saia daí que a gente volta já, super rápido. Não saia daí que a gente volta já, super rápido. Não saia daí que a gente volta já, super rápido. Não saia daí que a gente volta já, super rápido. Não saia daí que a gente volta já, super rápido. Não saia daí que a gente volta já, super rápido. Não saia daí que a gente volta já, super rápido. Não saia daí que a gente volta já, super rápido. Não saia daí que a gente volta já, super rápido. Não saia daí que a gente volta já, super rápido. Tchau, tchau.